A gente vem, como a Kelly de Bebedouro acabou de escrever, de uma data muito especial. Muitos lembraram dos pais que partiram, outros têm a oportunidade de cumprimentar os pais, às vezes não conseguiram se encontrar, se cumprimentaram pelas redes sociais, enfim, seja lá o que for. Só que a história que a gente vai trazer agora, ela acabou de acontecer. Três pessoas da mesma família morreram agora há pouco em um acidente trágico na rodovia deputado Cunha Bueno entre Pradópolis e Guariba. Só que a história é o seguinte, gente, a história é o seguinte, ainda estão apurando todos os detalhes. Olha como ficou o Fusca da família, dá uma olhada ali, completamente destruído. A família estava em um Fusca, quando por motivos a serem esclarecidos, bateu de frente com um caminhão nessa rodovia. É muito difícil. Segundo aí o que passaram, pai, mãe e filho recém-nascido voltavam para casa. O menino, a informação que foi passada num primeiro momento, é que o menino teria nascido ontem em um hospital da região. O pai até teria publicado uma foto nas redes sociais, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele, quando teve então o nascimento dessa criança. Ontem, hein? Dia dos Pais. E aí, isso a nossa produção ainda está levantando com exatidão, porque estão falando muitas e muitas coisas, então a gente tem que trazer a notícia como ela realmente é, como ela realmente aconteceu. Então, é isso. A criança nasceu no hospital da região, nós não sabemos ainda qual, nós vamos confirmar isso para vocês. E eles estavam voltando para casa. Nessa rodovia, na Deputado Cunha Bueno, entre Guaribe e Pradópolis, mas aí já passando a usina, praticamente já chegando numa das entradas de Pradópolis ali. Então, assim, foi um pouco antes, daqui a pouco a gente tem até a Lude, se chegar lá, já fala ao vivo com a gente, porque a situação foi muito, muito delicada e muito trágica. Nós não temos informações do Estado de Saúde, inclusive do motorista do caminhão. Tudo isso nós vamos levantar ainda, no decorrer do nosso Cidade Alerta, o Corpo de Bombeiros de Jabo de Cabal, a Polícia Rodoviária de Ribeirão Preto, estão no local. A equipe do SAMU foi deslocada e, assim, como aconteceu o acidente, graças ao nosso WhatsApp, a informação chega muito rápido, né? Só que, infelizmente, infelizmente, dessa notícia é triste. A gente fala graças porque, assim, a nossa comunicação é muito direta, o nosso telespectador acontece, ele já manda. Mas, infelizmente, nesse caso, é uma notícia muito triste. Quando mandaram para a gente, já começaram a mandar os vídeos, e, imediatamente, a gente já viu ali a pior tragédia que podia acontecer. Uma família destruída logo depois de um acontecimento importante para um pai e para uma mãe. Os três morreram. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre esse caso. Fica ligado aqui no nosso Cidade Alerta. Nós vamos dar todas as informações sobre isso. Assim que a Lúdia chegar no local, o caminhão, você vê o estado que ficou, o Fusca completamente destruído, a polícia, o bombeiro, o SAMU tiveram que desviar a rota. A rota, inclusive, ali, por ruas de terras, onde passam os caminhões canavieiros, né? Aqueles caminhões que trabalham para retirar cana, enfim, né? Os tratores. É muito triste, gente. Vamos direto com a nossa repórter, Lúdia Milosório. Pelo visto, a situação continua complicada por aí, hein, Lúdia? Oi, Pagliani, isso mesmo. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, a gente está aqui no local onde aconteceu esse acidente, um pouco mais cedo. A gente vê que a polícia rodoviária e também funcionários da concessionária estão desviando o trânsito aqui para uma estrada de terra, além do acostamento. A gente percebe que eles colocaram cones para desviar o trânsito aqui, porque está bastante complicado. A gente vai vendo ali que os peritos do Instituto de Criminalística estão, nesse momento, analisando o veículo, o caminhão que acabou batendo de frente com o carro, onde estavam as vítimas fatais. Três pessoas morreram aqui no local. No caminhão, tinham duas pessoas, o motorista e o ajudante. Eles foram socorridos com ferimentos leves. É um caminhão que leva um líquido, uma mistura para asfalto. Então, esse caminhão estava seguindo para a Tayuva. Então, eles estavam no sentido São de Ribeirão, São da empresa de Ribeirão. Estavam no sentido Jabuticabal, que seguiam para a Tayuva. E o carro estava no sentido contrário. Daqui a pouco a gente vai chegar até onde está o veículo. O carro estava no sentido contrário. De acordo com informações da polícia rodoviária, que ainda está levantando essas informações, o veículo saiu de Guariba e seguia sentido Pradópolis, ou seja, no sentido contrário do caminhão. A família morava em Pradópolis. E a polícia ainda vai investigar os motivos. O motorista acabou batendo de frente com o caminhão. A gente vai seguindo aqui porque está complicado o trânsito por aqui. A gente percebe que tem até um ônibus tentando entrar aqui. Então, os policiais rodoviários estão orientando, nesse momento, esses motoristas que estão passando por aqui. E nesse momento, a perícia registrando o local do acidente, onde ficou parado o carro, esse fusca, que acabou ficando completamente destruído, onde estavam as vítimas, uma mulher, um homem e uma criança recém-nascida. Olha só, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui, para o Macarrão mostrar aqui, a porta do veículo onde veio parar depois do acidente. O caminhão parou lá atrás, aqui as peças do veículo, e ali os peritos estão, nesse momento, registrando fotos da situação ali do veículo, onde estava essa família. A bateria do carro, aqui, quase na pista também, e as vítimas fatais, os corpos ainda estão aqui no local. Os peritos estão analisando e tem uma cadeirinha de uma criança, porque esse recém-nascido estava nessa cadeirinha, no banco traseiro, e as vítimas acabaram morrendo aqui mesmo no local, apesar dos bombeiros terem sido acionados aqui para o local. Os bombeiros vieram imediatamente, uma equipe de jabuticabal veio para o local, mas, infelizmente, as vítimas acabaram não resistindo a esse grave acidente. A gente vê aqui, mais próximo, a situação que ficou o carro. Os peritos estão pedindo para a gente, que agora, nesse momento, eles vão mexer nos corpos. Então, para a gente não mostrar uma imagem muito forte, a gente vai seguir lá para onde está o caminhão, e onde está também o policial rodoviário, que daqui a pouco deve falar com a nossa equipe para falar exatamente o que aconteceu. A gente vai deixar o local onde a gente estava aqui, perto do veículo, porque os peritos agora vão mexer nos corpos, então é uma imagem muito forte que a gente não vai mostrar. E aqui a gente vê os veículos passando, os veículos que estão desviando da rodovia Deputado Cunha Bueno, no sentido Pradópolis, Guariba, Pradópolis. Eles estão tendo que entrar nessa estrada de terra, além do acostamento, e seguir por aqui, porque nesse trecho o trânsito está todo parado por aqui. A polícia civil já veio até o local, tem um policial civil aqui no local, além de policiais rodoviários, e também representantes da empresa do caminhão. Eu conversei agora há pouco com um dos representantes, ele falou que as vítimas, o motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves e foram levados para uma unidade de saúde. E eles estavam seguindo de Ribeirão Preto, a empresa fica em Ribeirão Preto, eles estavam seguindo de Ribeirão Preto até Tayuva, ou seja, no sentido aqui da pista, no sentido Jabuticabal. E o carro no sentido contrário. Eles estão retirando algumas peças aqui do caminhão, da cabine do caminhão. A gente percebe que o caminhão capotou aqui no local depois da batida. É um caminhão que levava uma mistura para asfalto, uma espécie de um picha, uma mistura líquida para o asfalto. Então eles estavam seguindo para Tayuva. Aqui, olha só, a carga acabou também derramando aqui na pista, aqui na grama, aqui onde o veículo parou. E a gente percebe, eu vou chegar aqui para mostrar o trecho, como é que está funcionando o trânsito aqui. Por quê? Eles colocaram cones apenas em um trecho aqui da rodovia para evitar que os motoristas avancem nessa faixa, nesse trecho. Então eles estão desviando apenas nesse trecho. No sentido contrário, o trânsito está fluindo normalmente, apesar de um pouco de lentidão. Mas então o trânsito não está parado aqui na rodovia Cunha Bueno, entre Pradópolis e Guariba. As vítimas fatais estavam seguindo para Pradópolis. Elas estavam em Guariba. Chegou a informação, inclusive, de que essas vítimas estariam saindo de uma maternidade, mas ainda não tem essa confirmação da polícia. Com certeza, depois a polícia deve passar todas as informações. Mas, de fato, é uma criança recém-nascida, um bebê. E a mulher, aparentemente, de 37 anos e o homem 46. Alguma coisa nesse sentido, a polícia rodoviária chegou a passar essa informação, mas ainda não é uma informação oficial, viu, Pagliani? Pois é. Você vê como é que é a nossa audiência, né? O Marcinho, de Guariba, está me escrevendo aqui e falando assim, Pagliani, eu estou de luto. É um grande amigo meu. Está acompanhando aqui o Cidade Alerta e está falando. Diz que o homem aí, o pai, ele era vigilante. Está passando algumas informações aqui, está escrevendo para a gente, amigo da família. É difícil, viu, gente? É muito difícil, porque se realmente confirmar essa história de que se a Lúdia está falando que ele veio de Guariba, sentido Pradópolis, é sinal que tudo leva a crer aí que a hipótese principal é de que o filho nasceu ontem, eles estavam na maternidade, eu não sei em que circunstância nasceu essa criança, mas aí eles receberam alta. E hoje, hoje seria o dia, então, que eles estavam voltando para a casa deles. Saíram de Guariba e estavam vindo sentido Pradópolis. E aí você pega, deputado Cunha Bueno, desce, tem uma... Nesse trecho ela é de mão simples, né? E quando passou por aí, aí aconteceu esse acidente com esse caminhão. Então não dá muito para a gente saber agora o que realmente houve com relação a isso. O que me causa, assim, um espanto é porque a bateria do carro foi parar longe. E vocês sabem onde que fica a bateria do Fusca, né? Fica embaixo do banco traseiro. Então, para desprender a bateria que fica embaixo do banco traseiro, a cadeirinha onde estava a criança voou longe. Então, acho que eu não preciso contar mais o que aconteceu, porque dá para vocês imaginarem a tragédia que foi isso, né? É bem complicado. Lúdia, você está com alguma informação nova aí? Opa, Guilherme, a gente conversou com o cabo da polícia rodoviária e ele tinha falado que falaria com a gente depois de pegar alguns dados aqui. Nesse momento ele está aqui na viatura. A gente não vai voltar ali onde estão os corpos, porque nesse momento, depois do trabalho da perícia, os agentes da funerária estão retirando os corpos aqui do local, da mulher, do homem e desse recém-nascido. Nesse momento, e a gente viu agora aqui o trânsito no sentido a cidade de Guariba. O cabo da polícia rodoviária vai falar com a gente agora, que é ao vivo. Cabo Vitoriano da polícia rodoviária. As equipes estão se preparando aqui para a gente fazer entrevista com o cabo. Cabo, a gente está ao vivo no Cidade Alerta. Vocês receberam as informações logo depois do acidente, vieram para o local imediatamente. Como é que foi? Boa noite. A gente recebeu a informação que tinha um acidente com vítima fatal, um sinistro de trânsito. E ao chegar pelo local foi uma tragédia dessa, muito grande. E conforme foi apurado aqui, conforme até testemunha do momento, o Fusca fazia sentido Jabuticabau, Pradópolis, e o caminhão sentido inverso. E sem, a gente não sabe o motivo, ele derivou para a faixa ao contrário. Não teria feito nenhuma ultrapassagem na hora? Não, aqui é linha dupla contínua. Segundo a testemunha, o que eu tenho é isso, o Fusca derivou repentinamente para a faixa da esquerda, onde deu a colisão frontal. A testemunha estava num carro atrás? Um carro atrás. E ele chegou a dizer que repentinamente ele invadiu a pista contrária? Foi isso que ele falou. Repentinamente o Fusca derivou para a esquerda, e o caminhão ainda tentou evitar essa frontal, mas não foi possível. Cabo, a gente vê ali que o caminhão acabou capotando, né, e o Fusca ficou completamente destruído. Foi uma batida violenta, né, e o veículo acabou depois tombando e capotando. É, uma colisão frontal é um acidente muito, muito forte, né, e segundo o condutor do caminhão, ele tentou tirar. Então, onde que ele também, ele derivou para a direita, ele perdeu o controle vindo a capotar ali, né. É, ele diz, simulha também, que ele tentou evitar, que ele sentiu que ia bater, mas aí ele não podia mais evitar, né. É, o reflexo, eu disse que foi muito rápido, o reflexo dele foi tirar, para pegar a frente, né, aí ele perdeu o controle também e capotou. Cabo, morreram um casal e um recém-nascido. Chegou a informação um pouco mais cedo, logo depois do acidente, que esse casal estaria saindo de uma maternidade na cidade de Guariba e seguia para Adópolis. Vocês já receberam a informação, tentaram contato com a família? Como é que está a situação nesse momento? Não, sobre família a gente não conseguiu contato ainda. O que tem são documentos que estavam saindo de uma maternidade. A mulher tinha ganhado o bebê, parece que é homem? Parece que é, não sei se é quatro dias, mas os documentos que tem no veículo, não sei se é... O documento indica, então, que eles estavam saindo de uma maternidade? De uma maternidade, é. Com relação ao local aqui, muito embora a rodovia seja muito movimentada, no horário, inclusive, mas era bem sinalizada, né. Não, bem sinalizada, é uma pista plana, né, não é curva, nada, é bem sinalizado, durante o dia, iluminação boa. Agora vocês estão aguardando o trabalho da perícia aqui para liberar a área, né, o cabo, vocês desviaram o trânsito aqui para a terra? É, agora a gente vai fazer uma limpeza na rodovia e a perícia liberando já libera o... para evitar outros acidentes, né. Até porque o trabalho da perícia aqui está sendo um pouco mais detalhado, né, o cabo, até para saber se o veículo pode ter apresentado problema, o que pode ter acontecido. É, eu acredito que sim, o veículo está difícil ali de, né, vocês viram com a situação do veículo, mas é o serviço que a perícia está fazendo agora. Agora, com relação ao motorista do caminhão, parece que o estado dele é bom, né, sem problema, né. Não, o motorista foi levado somente para ver a situação dele, ele estava tranquilo. Então, o cabo vitoriano da polícia rodoviária falando ao vivo aqui com a gente no local do acidente, então o cabo acabou confirmando aquela informação que veio inicial, né, Pagliani, que o casal estaria saindo de uma maternidade com o recém-nascido, saindo da cidade de Guariba e seguindo para Adópolis, onde esse casal morava. Então, eles deram entrada na maternidade. A informação inicial seria que o recém-nascido tinha nascido ontem, só que aí o cabo acabou confirmando aqui que chegou a ver alguns documentos e que parece que ela tinha dado entrada há cerca de quatro dias. Pode ser, então, que ela ficou no hospital, ganhou o bebê ontem e saíram da maternidade hoje e aconteceu esse acidente aqui, essa tragédia na rodovia Cunha Bueno entre Pradópolis e Guariba. Pois é, ou mesmo a questão de uma cesárea, né, porque se foi um parto de cesárea, você não libera a mãe de um dia para o outro, espera um pouquinho mais, nem foi uns dois dias, enfim. Não dá muito para a gente saber, gente. O fato é que, assim, você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Você está no momento mais feliz da vida de um casal, que é o recebimento de um filho. Está dentro do hospital, você está lá, ontem mesmo ele publicou nas redes sociais, feliz da vida, né, porque é o primeiro dia dos pais com a criança, quer dizer, é um presente de Deus que ele recebe. E aí, voltando para casa, vida nova, né, é um sentimento que quem passa por isso pode, assim, é indescritível, né, quando você volta para casa com um filho, você fala, poxa vida, né, minha vida agora muda completamente. Só que essa vida mudou, e mudou de uma forma trágica, porque ele voltou para casa, e simplesmente por algum motivo que tem que ser esclarecido, o veículo partiu para a faixa da esquerda, é isso que eu estou entendendo que o policial disse, bateu de frente com o caminhão. Agora, por que isso aconteceu? Falha mecânica? Aconteceu alguma coisa ali? Quebrou alguma coisa? Porque pode acontecer, viu, gente? Uma falha mecânica, aí o carro desgoverna, e aí, como é que você vai fazer? Que tragédia, gente! Que história triste, né? Ludi, obrigado aí pelas suas informações. Olá, tem gente me escrevendo aqui, é o primeiro filho da família, tem muitas pessoas que conhecem, e já estão me escrevendo aqui, colocando fotos, né? Essas fotos aqui que nós também recebemos, eu não tenho nem condições de colocar no ar, e aí outras pessoas escrevem, Paglianê, essa rodovia, meu amigo, eu passo por aí, só por Deus, ela é muito perigosa. A deputada do Cunha Bueno, também costuma passar bastante por aí, e realmente, os relatos que a gente tem de acidentes, são impressionantes nessa rodovia. Muito obrigado a todo mundo aí, se sensibilizando com o que aconteceu com esse casal, com essa família, alguns amigos que estão me escrevendo aqui também, né? Dizendo da tristeza, e resta agora a gente saber como é que está o estado da família, né? Quando recebe uma notícia como essa.